A comunidade surda comemora em dia 26 de setembro o Dia Nacional do Surdo, data em que são relembradas as lutas históricas por melhores condições de vida, trabalho, educação, saúde, dignidade e cidadania. A Federação Mundial dos Surdos já celebra o Dia do Surdo internacionalmente a cada 30 de setembro. No Brasil, o dia 26 de setembro é celebrado devido ao fato desta data lembrar a inauguração da primeira escola para surdos no país em 1857, como nome de Instituto Nacional de Surdos Mudos do Rio de Janeiro, atual INES, Instituto Nacional de Educação de Surdos. É um dia a ser comemorado, mas também deve servir como dia de reflexão para nós, ouvintes, para que façamos a nossa parte no sentido de derrubarmos as barreiras da comunicação com os surdos. Desta casa surgiu o projeto Ouvindo os Surdos, que já formou 20 funcionários dos postos de saúde e 30 do quadro geral da Prefeitura no curso básico de Libras e terá continuidade no próximo ano com a formação de aproximadamente 300 pessoas de diversas áreas que envolvem atendimento ao cidadão. Daqui também partiram outros projetos como indicação com a minuta do projeto que cria a central de Libras, a inclusão do dia 26 de setembro no calendário da Fundação Cultural, na audiência pública realizada no primeiro semestre deste ano. Isso já está ocorrendo este ano, com a apresentação de peças teatrais nas escolas públicas, somente com atores surdos, palestras e com o encerramento previsto para este sábado aqui. Quero convidar os senhores vereadores na Praça Ângelo Piazera, em frente ao museu, onde terá um evento alusivo a esta data. Também fizemos a indicação propondo a alteração da legislação vigente, no sentido de incluir intérprete de Libras na categoria dos servidores especialistas em educação, garantindo aos profissionais da área o merecido reconhecimento. O intérprete de Libras é o canal pelo qual o surdo se comunica com o resto do mundo, principalmente nas escolas. Diariamente, e os senhores vereadores são testemunhas disso, nosso gabinete atende em surdos que nos procuram com os mais diversos problemas e todos, sem exceção, causados pela falta de comunicação. Qualquer pessoa se sensibilizaria ao ver que tarefas corriqueiras para nós se transformam em grandes batalhas para eles por pura falta de acessibilidade. No caso dos surdos, a falta de acessibilidade se manifesta na dificuldade de comunicação. São problemas que conseguimos resolver muitas vezes fazendo uma ligação ou acompanhando o surdo até o banco, a imobiliária, cartório e outros, por falta de comunicação também. Não se trata de criar novas leis, elas já existem e não são cumpridas. Todos os órgãos públicos ou privados que recebem verbas públicas são obrigados a manter 5% de seus funcionários habilitados a se comunicar em Libras de acordo com o Decreto 5.626 de 2005. O mesmo decreto determina que as escolas públicas ofereçam cursos de Libras no currículo escolar desde o ensino fundamental, pois trata-se de uma língua oficial no país, a segunda língua na nossa Constituição. Os mais de 2 milhões de surdos, 2 milhões, senhores, de surdos no país, trabalham como qualquer cidadão e pagam seus impostos como qualquer cidadão. São eleitores também. Porém, na hora de usufruir dos seus serviços, dos serviços públicos, são prejudicados pela falta de comunicação. Muitas vezes precisam pagar o intérprete para acompanhá-los em órgãos que têm obrigação de oferecer esse serviço. É contra isso que estamos lutando e é esta luta que deve ser travada todos os dias e não só no dia 26 de setembro. Fica aqui minhas felicitações a todos os surdos do país que comemorem e festejem muito esse dia. Não é necessário propormos homenagens solenes a essa comunidade surda. A verdadeira homenagem que devemos fazer aos nossos irmãos surdos é garantir que todos os seus direitos sejam respeitados. E aqui eu quero fazer uma alusão ao Dino Moreira, que é componente da Associação dos Surdos, e parabenizá-lo pelo grande trabalho dedicado à causa dos nossos cidadãos surdos aqui de Jaraguá do Sul. E graças ao Dino, o nosso chefe de gabinete, esta luta que a Associação tem travada e por intermédio do Dino no nosso gabinete, conseguimos então dar maior dignidade aos surdos do nosso município e queremos que cada vez mais esta comunidade seja incluída.